E aí meu povo, bem-vindo de volta ao meu detonador de O'Long, estamos aqui na vela oculta, vamos começar nossas missões secundárias, só subir aqui a pichinha, não é tu, que viagem, tem várias aqui, vou começar pelas mais fáceis, pelo nível recomendado mais baixo até o final, beleza, a garrafa é farta perdida. Certinho, daqui logo a gente vai para trás, para a lateral. Vou pegar fragmento e primeira bandeira de marcação, e matar todos esses inimigos, estou pegando fogo desnecessariamente. Aham, o maluco ali jogando coisa. Será que ela tem mais um fanático? Tanto fanático... Tu, vamos subir na cabana, casa na verdade, pode ser ela te matou logo, será que ele desceu? Não, acho que ele joga na escada. Lá de cima não tem camisa, não está vestindo nenhuma camisa. Ah não, ele desceu bem, bacana. Beleza 12, vamos descer bem aqui, que tem um monte de aço de classe 5. Aham, daqui ao invés de subir a rampa, vai para a direita. Aqui subindo tem mais do que um lobo e um soldado. Caixinha bonitinha, loto sagrado. Aqui tem mais 3 queridões, matar bem por aqui mesmo. Acho que tem um oficial lá na frente. Aqui está a nossa quarta bandeira. Aham, a música mal começou já está terminando. Aham, ali tem uma bandeira de batata, um dos seus olhos de alto. A gente não vai mexer com isso agora A gente vai descer pelo buraco Vou pular tudo errado Esquecei mesmo que tem um fanático aqui Ficar em cima dessa parte Deixar alguma coisa? Não Machu goi por aqui Cadê tu? Tá ali Queridona aqui Ombreiras, aqui tem um túnel Bandeira de marcação de 5 Aqui Pode vir por aqui Em cima tem um lobo Valeu Cair em cima dela Olha esse um panda Escolhi alguma coisa para dar para ele Vamo ver qual é o acessório Dado de liubo Que sorte Poder de ataque de pedra Bacaninha Mas tem mel Coisa melhor Beleza aqui tem outra Shugui Aqui tem um item meio escondido Beleza mais Shugui para frente A gente Aqui rapidinho Achei uma lixe? É Aquele aqui Da escadaria Vamos para a direita Mais uma bandeira de marcação E a sexta Agora Scrum Tá toda perdida Quem é? Quem é? Quem é? Sim Ele tem um lobo, quase camuflado com fogo Tem outro lobo para ali Aqui a gente volta naquela área anterior que eu não peguei nenhum item aqui E aí Beleza Segunda e última bandeira de batalha A gente matou lobo, aqui a gente pulou em cima da sereia Não vai atacar não? Beleza, essa é mais uma bandeira de marcação Ao invés de entrar para cá Vamos para cá, porque indo para ali Já vai enfrentar o... Não é nem o último chefe São dois demônios normais Valeu O que é? Mala essa daí O que é? 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 Obviamente está bloqueado O que é? que enfrentar nossos oficiais e isso vai encerrar dá uma raiva de usar esse golpe onde eu vou pegar o selo imperial para encerrar selecione outro campo de batalha aqui parece é uma luta contra três guerreiros é isso é duelo contra três tudo 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 No início, deixa eu ver uma coisa aqui, acho que eu posso tirar a tua... Cadê a armadilha aqui? Tá, onde é? No ar. No ar. Beleza, vamos começar. O que foi? Por que não coisou? Ok, vamos lá. Oh nojinho, vou matar teu parceiro aqui rapidinho, matar não né, derrotar. Ah, infeliz. Agora aqui, você dá raiva dessa mudança, se não, tem muito pra onde ir. Muda, marca, outro lutador. Uhum, vou falar com qualquer um dos três pra encerrar. É isso, parece que não fico, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr, não pôr. Isso parece que não fico, não pôr, não pôr. Todo mundo gemendo. Beleza, vamos pra agora o destino da animadora. Tchau. Uhum, entrar aqui abrigindo a torre, pegar com água algum aqui. Aqui no muro tem pacas. Aqui tem dois soldados, é são dois. HONTIN, que... Não consigo chegar naquele xanguinho. Exatamente jóia, daqui tem um bruxo e um soldado. Já olhou então, vamos lá. Certinho descendo aqui, tem dois soldados, não acho que vou chegar em um deles. Vou tentar. Não cheguei nem perto. Aham, aqui é um item. Tem vários, mas o item mesmo que faz parte da área. Aquele coitado ali, tem um parceiro protegendo ele aqui do lado esquerdo. Tem um parceiro que eu digo, um roxo adulto. Vamos pegar o item pra cá. Para, olha. Hum, coagulo, aço. Show uma coisa? Não? Nois então. Ok, daqui, na subida tem um oficial. Vamos pra cá pra direita que tem um bruxo e um soldado. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos, duas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Um deles, embaixo tem um roxo. Roxo! Tinha um roxo verde aqui. Vamos, vamos, uma primeira bandeira de marcação. um oficial, um roxu, acho que tem mais um soldado perto do portão para estar ali. Ele tem a segunda bandeira de batalha para pegar daqui a pouco. Acho que aqui não tem nada. Vem aqui, para a direita nem adianta nada. É, só isso. Beleza, essa área é cheia de bambus, tem um roxu para ali escondido, tem um soldado e um xangui. Tem mais também um, tem ali o panda. Acho que ele está perto do outro, vai lá. O que é que ele quer brigar? Então pronto. O que é que ele quer brigar? Então pronto. Não, ele foi bem aqui. Arma do servo. Deixa eu ver, é interessante para a gente então. Agora come. O que é que ele está pegando? Vou pegar esse fragmento de Shoya. Vou jogar coisa boa aí, um acessório bom. Acúmulo de veneno não, dano de atacar corpo a corpo já tem, consumo de espírito de magia, não. Não, não, se bem que esse é bacaninha. Como mais comparável com esse aqui. Esse aqui é melhor. Tirar dessa toxina. Acúmulo de peso, é, então deixa. Ah não, não estou usando acúmulo de peso. Veneno de veneno. Deixa como está. Beleza, deixa eu lembrar. Aqui, vamos direto. Ali no coreto tem um. Bruxo em oficial. Tem um Shiguya rodando ali perto da ponte. Junto com um. Bruxo. E pega o rabisco da animador. A gente vai pegar a parte de hoje também. Essa é a missão. Coágulo. Ele deixou cair. Mais alixir. Não, um loto sagrado. Não sei porque toda vez. Quando eu pego um DWS eu penso que é um LX. Uhum. Para a esquerda desse soldado tem um. O oficial. O oficial. Então. Vamos brilhar com esse infeliz aqui mesmo. Tentei uma vez. E pelo lado não consegui. Vou lá ir direto. Aham. Segunda bandeira de marcação. Não é do. Delícia. Parte 2. O retorno. Beleza. Como não tem como acertar as costas do oficial. Vou chamar ele para cá. Um item aqui. Tem outro item bem aqui escondido. Hum. нов. Adele. Pega. Ele vai a frente. De frente. O PAULHA. De frente. E. Oi. Aqui tem uma essência que a gente vai usar logo, é larga ela mesmo que eu vou ir pegar larga, filho de uma rapariga, acho que é do oficial, vai ficar aí mesmo, beleza, daqui o portão vamos para a esquerda, para a direita tem um roxo e mais um oficial e uma bandeira de marcação ganha um item, é doido ficar dando coxa, é doido ficar dando coxa, é doido ficar Beleza, entrar aqui, descer dois lances de escadas, para essa plataforma, vamos voltar para a anterior, aqui pular em cima da cabeça de um bruxo, depois em cima desse engraçadinho vamos tentar se levantando, para logo você, ataca meu amor, paga nem 1 euro aqui hum hum, aqui está cheio de itens, vai subir aqui, eu acho que ele está vindo ali um oficial, está perambulando lá por baixo, demora muito, não precisa mais nem falar nada, oh, estou de nada, rapaz mulher tu vai brigar, vai brigar com alguém, isso é comigo, ah, você 49, milagre bem,massar bom, hieronicamente não tem nada para cá, hieronicamente não porque eu não sei porque ele só para ele fechado isso aqui beleza, 3 de 3, 4 de 4 Tranquilo aqui, a chafoné é uma Shugoi adulta Aqui tem o rabisco da animador, não sei porque é da animador, mas tá aí, parte 2, talvez ter sido um erro Não, isso é de, não é nem tradução, isso é erro de, ah não sei, não vou falar mais nada, quero ficar calado Beleza, vai aparecer já já aqui Ela é fraca pra terra, acabei aqui só esperando ela vir pra cima, se ela quiser Morreu, adiós É sim, meu amor, é muito triste É a vida, não dá pra ajudar todo mundo, a gente tem que aceitar e seguir em frente Uhum, selecionou outro campo de batalha aqui no Massacre do Forte Mil e... Meio É, são inimigos vêm por ondas Vêm em frente a vários soldados demonizados e por último um oficial Aí a gente vai erguer a bandeira de batalha 2 Eita, meu vizinho já começou com música, com reggae Acabou quem pra gostar de reggae, reggae e música de corno Prega mesmo, lascado Beleza, tinha mais alguém pra ajudar Qual jeito, eu não acho que vocês já não tem necessidade, apesar que eu, depois de ter morrido tanto na... No episódio anterior, até bom Mas aqui é só Amigo fraco Havia um monte, vi bem gente do teto, gente pelos lados, gente na esquina, pelo beco, do bueiro, do céu A última Por que eu não desviei ele? Ah, lembrei agora É uma chateação É esse fanático aqui jogando ponte de fogo Cadê os doidinhos? Os doidinhos que eu deixei Pra trás Ué, ficaram com medo e foram embora? Falta Cadê o oficial? Ali, enchendo o saco Do nada Hum hum Vamos lá Vídeo em iva É isso Beleza, nessa área aqui, esse pátio Vai enfrentar Três roxôs Depois um roxô adulto Um oficial, um zuyano, que é o gorila E pro último Que é o nosso Jumentão Ele é usando o poder de Ele é usando o poder de Uma coisa, usando lança ou terra Vai ser fácil contra o jumentão Vai ser fácil contra o jumentão Vai ser fácil contra o jumentão Pego essa pedrada! Atrasado! Ah, zero! Olha isso! Olha o terror nele! Uh! É bacana isso aqui! Isso que é a massa dele! Hum! Cê dá nadinha contra ele! Morreu! Beleza! Depois de jumentar o morrente, cê tem que falar com o caboclo aqui com o nome engraçadinho! Wang Fu Song! Pego! Beleza! Outro campo de batalha! Agora a gente vai para a rede da batalha! Maixa Verde! Esse aqui parece que só... Esse aqui não lembro! É por isso que eu vou ver agora, mas é... É só para... Ou é onda ou é um... Um duelo! Também pode ser... Ah não! Lembrei agora! São dois invasores! É subir a escadaria! Descansar! É enfrentar os invasores! É obrigada nem descansar! Mas qualquer jeito é só enfrentar os invasores! E depois... Erguei a segunda bandeira de batalha e encerra! Acabou que eu estou com o machado aqui chatinho, viu? Vou te mentir! Eu vou! Ah! Era o Newf! Ou Newf! Não! Da lança! Se doei eu corro! Aham! Que enfrentar que é um duelo! Eu vou te mentir! Tivei! Eu vou te mentir! Tivei de uma caixão! Eu vou te mentir! Entrando que você acha que! O que você não trabalha! Eu vou te mentirar! Eu vou os professores! Ele manda de uma caixão! Eu vou te mentirar! Que isso! O que você acha que você quer! Aham! A CIDADE NO BRASIL 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 COLODO Beleza ... com riço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A B quatro da minha direção Aำ realidade A B quatro dos dois 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 Are they Beleza, mano a mano. Doeu, zero. Obviamente não vai passar uma dessas pedras. Beleza, mano a mano. Não vi o vermelho. Chora logo. Oh, esqueci que ele dá um. Ele dá uma girada depois que vem uma espetada. Não vai passar uma espetada. Eu não vou deixar de ser um homem, não vou deixar de ser um homem, não vou deixar de ser um homem. E aí, Lorde Grande da Tscranha. E aí, deixa eu ver se é uma coisa aqui. Mas ela gasta tudo. E aí, Lorde Grande da Tscranha. 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 Então, beleza, meu povo. Na próxima vai ser uma missão principal. Porque, realmente, não tenho nenhuma missão secundária. Mas, por enquanto, é isso. A gente se vê em breve com mais Wolong. Obrigado.